PIN PON Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Uaaaaaah! 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 Que som é esse? Uaaaaaah! 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 Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Aaaaaaah! Vamos lá! Bebê Tubarão e Pink Fon Dance quando quiser onde estiver Pink Fon e Bebê Tubarão Dança e Aventura! O... Onde estamos? Uaaaaaah! 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 O chão está tremendo! E tem algo vindo daquela direção! Uaaaaaah! 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 Não! Corre! Libera! Parados aí! Eu sou o dinossauro mais rápido! Ele é muito alto! Ele é maior que um escorregador! Eu tenho mais de cinco metros! Sou maior do que um escorregador! O tiranossauro Rex passou por nós! Achei a minha presa favorita! Cuidado! Lá vou eu! Uau! Que incrível! O grande Dino tem... Dentes afiados e uma mandíbula forte! Super velocidade e o rugido mais alto! Ele é o melhor caçador! Uau! T-Rex! 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 O melhor dos caçadores! T-Rex! Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula! Nada jamais fugirá de mim! T-Rex! T-Rex! O melhor dos caçadores! T-Rex! 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 Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos! Nada fugirá... T-Rex! 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 dos caçadores quem vai ser minha presa? ouçam meu rugido ouçam os meus passos nada jamais fugirá de mim nada consegue fugir de mim dança e aventura ei pessoal confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus experimente agora gratuitamente